E aí seus topkj e bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje a gente tem finalmente Mano, olha só, hoje é especial Mano, de verduras, assim, falando com vocês Hoje é especial mesmo Vocês me perguntam agora por que que hoje é especial Bom, vou falar pra vocês Galera, hoje deixa... Mano, eu vou ter que sair daqui Vamos dar o pé Vamos dar o pé daqui Metendo o pé assim e vazar Porque a gente precisa achar um outro lugar pra ficar Desculpa esse barulho todo aí que eu odeio Que é o nosso... É o famoso, né? É o famoso queridão da galera, né? É o The Titans E galera, hoje a gente vai fazer Spawnar um zumbi gigante Como vocês já viram aí no título E vamos ver se ele consegue Assim como alguns outros mobs Conseguem pegar a espadona Igual o meu amigo Stux fala O espadão, é isso aí galera Então a gente vai tentar pegar ele, né? O que que é isso aqui, cara? Eu já tinha visto isso? Será? Eu acho que já, né? Ah não, eu já tinha visto Eu gravei aqui já um vídeo, né? Faz muito tempo já Mas eu gravei Ok, vamos indo lá Mais pro Cantos aqui Eu vou ter que... Mano, eu vou ter que fazer um negócio aqui Que é diminuir esse volume Porque... Olha isso Ó, quando ele... Ele quebra muito alto, né? Então, vamos ver o seguinte aqui, galera Vamos spawnar várias aqui Várias espadas Né? Vamos ter que duplicar Duplicamos elas aqui E agora é o seguinte, galera Dá um time set Time set day E vamos fazer um negócio aqui, ó Barra game... Eita, mano, não tá Deixa eu... Vamos fazer isso aqui A gente tem que fazer bonitinho, né? Barra game rule Do daylight cycle Falso Beleza Agora é assim que vai funcionar Vamos spawnar aqui vários zumbis Né? Vários mesmo E vamos pegar aqui, ó Zumbi Vamos spawnar vários Aliás, tá de noite Nossa, cara Eu sou muito tonto, cara Barra time set Night Ok Agora sim Vamos ver se a gente consegue Vamos spawnar vários E vamos ver se algum deles consegue pegar o espadão Né? Vamos ver Peguem o espadão Por favor, alguém pegue o espadão Ninguém vai pegar o espadão Mano do céu Eu peguei o espadão Alguém... Pegou Mano, pera aí Pera aí Pessoal, segura aí que agora eles pegaram o espadão aqui Tem que fazer o seguinte Nossa, mano Ele dá muito mais do que o normal, né? Vocês já viram isso, né? Tudo bem Então, olha só Um zumbi acabou pegando o espadão Então agora O zumbi Ele pode pegar o espadão Caraca Pera aí Eu vou ter que dar um capacete Uma armadura pra ele De couro Vem cá Cadê as armaduras? Eu não sei onde é que fica as armaduras E... Vem cá Deixa eu pegar Dois Quatro Seis E nove Pera aí Eu fiz errado É aqui Beleza Deixa eu... Eu vou dar uma armadura pra ele E aí eu quero tirar um print dele de noite, galera Pera aí O zumbizão Vem cá Vem cá Pera, pegou? Botou 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 Beleza Deixa eu pegar uma espada aqui Eu preciso de uma espada massa Aqui Vem cá Vem cá Sai fora Você tem que morrer E eu vou ter que dar um Um barra Time set day Beleza Vou matar esse Sai daqui Sai Mano Sai daqui, velho Sai daqui, mano Sai daqui Beleza Agora vamos dar um barra game Barra game mod zero E eu preciso tirar um print de você aqui, meu querido Nossa, pera aí Barra Spawn point Pera aí Eu preciso morrer Me mata aí Vai, me mata Ei Eu adoro isso, cara Ai, mano Eu ainda tô com essa Desgraça, mano Eu odeio porque Ele fica ali Me matou Beleza Era o que eu precisava Não vulga Só isso Ai, ai, moleque Sai fora Vamos lá Eu preciso tirar um print desse querido aqui Vem cá Pera aí Vem cá Eu tenho muito medo, cara Ok Tiramos um print dele aqui Agora a gente tem que dar um game mod 1 Galera Agora é o seguinte Vocês viram que no começo do vídeo eu queria tirar um print Eu queria ver Se o zumbi giant consegue pegar O que que é aquilo? Nossa, tem uma ilha lá Tudo bem Eu quero ver se o zumbi Vocês viram que ele bate pra valer, né? Eu quero ver se o zumbi giant pega O coisa Aliás, deixa eu ver antes aqui Será que é uma boa Eu spawnar O growth ser um É o zumbizão aquele do Eu, eu, eu Eu tenho quase certeza que não é uma boa ideia Aliás, ele não spawna, né? Ou ele spawna? Spawna Ai, ai, ai Ele spawna Não faz que não ia spawnar, né? Eita, moleque Peguem aí, espadão Peguem o espadão Eles não pegam o espadão? Eles não pegam o espadão? Eles não pegam Esse aqui não pega Eles não pegam, véi Eu achei que eles pegavam Tá, sai fora Sai do meu mundo Você não pega? Se você pegar, mano Eu deixo você viver Ai Tá, eles não pegam É verdade Eles não Eu achei que eles pegavam Nossa Eita Mano do céu O zumbizinho Caraca, mano O zumbizinho Nossa Eu vou ter que eliminar todo mundo Ai, fora Sai Nossa Nossa, mano Pera aí Vamos liberar todo mundo aqui Tá todo mundo liberado, galerinha Esse aqui bugou 3B Esse aqui bugou Realmente Então vamos sair daqui desse mundo, cara Vamos criar outro mundo Porque, mano Bugou completamente aquele ali Eu vou ter que Moda desgravação qualquer Era esse aqui, né? Vou deletar Muito legal, cara Eu adorei, velho Adorei, de verdade Videoclip Vamos entrar nessa série aqui Nesse mundo aqui Que eu não lembro do que que era Mas nós vamos ter que entrar Tinha uma hora de spam aqui Beleza Não importa Mas tudo bem Ah, galera Antes de tudo De eu spawnar o nosso Giant Preciso falar pra vocês É o seguinte, pessoal A gente tá com o Apoia-se E eu recomendo Todo mundo Que passe aí No primeiro link da descrição É muito importante Você vai me ajudar Pra caramba também Passando aí no Apoia-se De verdade Você me ajuda mesmo Se você for lá E com 10 reais Você já me dá um apoio enorme E ajuda a manter o canal Porque, mano Realmente é bem importante Eu preciso arrumar Algumas coisas do computador aqui E é bem complicado Eu fazer isso aqui Só com Com Pois é, sozinho, né? Então eu preciso da ajuda de vocês Né? E se vocês puderem Dar esse apoio aí E lembrando que eu também Tô fazendo live agora Todos os dias Na Twitch TV É, Twitch TV Bah... Twitch.tv Barra canal da Jota É, o link tá na descrição aí Junto com o Apoia-se Que é o primeiro link Tá bom? Então Vamos lá Negócio é o seguinte, galera Eu tenho aqui Junto comigo Junto comigo não Eu vou pegar o espadão aqui agora Vou pegar o espadão aqui Vários E nós vamos ter que fazer o seguinte Vamos ter que fazer Um negócio Nós vamos Ter que dar um barra Barra... Não, pera Barra... Como é que é? Barra Summon Giant Não é assim Não é assim que faz o negócio Giant Giant Ok A gente spawnou um Giant Vamos spawnar dois aqui E agora a gente vai tentar Dar os negócios pro Giant Ai, ai, ai O espadão Ele não tá pegando Ele não pegou Ele não pegou Zumbi Você tem que pegar o espadão Ele não pega? Será que ele não pega? Mano, não é possível Ok Algum Zumbi vai ter que pegar o espadão Não é possível, cara Ó Nós vamos deixar aqui Nós vamos spawnar vários E vamos ver se eles pegam Mano Nenhum Pegou O espadão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mano Eles não pegam o espadão Caraca Ferrou Eles não vão pegar o espadão Então Eu acho que eles não pegam A gente tá aqui Na tentativa aqui Bem Maravilhosa De tentar pegar o espadão Mas eles não tão pegando E eu acho que eles não vão pegar Eu acho que vai ficar por isso, galera Mano, desculpa aí mesmo Mas não foi hoje Que a gente vai conseguir dar o espadão pra eles Eu vou tentar mais um pouquinho aqui Ó Que que dá pra spawnar mais, Giant Giant Snowball Nossa Eu nem sabia que dava pra fazer isso Nossa, mano Eu nem sabia que dava pra fazer isso Giant Minion Ok Ele matou todo mundo Nossa O bicho é brabo Vamos deixar aqui uma Vai que ele pega Ele vai tentar matar aqueles ali É Ele não vai pegar o espadão O que eu achei bem 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 chatinho Ele não pegar O Giant Snowball É, realmente Ele não pega o espadão A gente dropou Vamos ver Vários espadão Ele não pegou nenhum Desculpa aí, pessoal Mas eles não pegam o espadão Mas mesmo assim Eu agradeço todo mundo aí Por ter assistido esse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Ativem o sininho E, mano Muito importante Compartilha aí o canal Com os amiguinhos Se inscreva aí Manda todo mundo se inscrever Porque é bem legal A gente precisa aí De mais pessoas Aqui no canal Tá bom? Então é isso aí Muito obrigado Tchau, tchau E fui, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho